Olá, eu sou o Bruno da Unicanal e nesse vídeo eu vou mostrar como integrar o RP Bling com o MercadoLibre. Essa é a décima terceira aula do curso passo a passo do e-commerce, onde eu estou ensinando como montar um e-commerce absolutamente do zero e mostrando, através de vídeos diários, todos os passos para que você possa ter um e-commerce bem estruturado, barato e que vende muito bem. Então se inscreva em nosso canal, curta o vídeo, clica no sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo. Vamos agora então para o computador fazer a integração do MercadoLibre com o RP Bling. Então pessoal, agora nós vamos fazer aqui a integração do RP Bling com o MercadoLibre. A gente já tem um produto cadastrado aqui e para que eu mostrasse algumas funções para vocês também, eu já cadastrei alguns produtinhos aqui na conta do MercadoLibre. Enquanto você está, para fazer a integração, você precisa estar logado em ambas as contas. Então você vai vir aqui em preferências, clicar em preferências e aí você vai vir em integrações. Depois configurações de integração com lojas virtuais e marketplace. Aí você vai ver que não tem nada integrado aqui. Depois eu vou mostrar melhor tudo que o Bling integra. Mas para integrar para o MercadoLibre, nós vamos clicar aqui em MercadoLibre. Ele te dá um passo a passo aqui que nós não vamos precisar, mas vale a pena você dar uma olhada. E aí eu vou clicar em login. Quando eu clico em login, ele vem, só um momento, já acessa lá e já integra aqui. Às vezes ele até não deu, normalmente ele dá uma mensagem para pedir para integrar. O nome do canal da venda, eu vou pôr MercadoLibre Drillet. Está no nome de pessoa física ainda, isso aqui depois nós vamos mudar. Aí você vai vir na aba produtos, importar e mais do canal de venda sim, que nós vamos importar os produtos que estão lá, para mostrar para vocês. Exportação de produtos, ativar e inativar sim. Atualizar o estoque, sempre sim. Considerar dimensões para exportar, ativar também. Aqui em cima, atualizar o estoque com saldo no depósito, você poderia ter mais de um depósito. Isso aqui é bom para quem tem filial ou mais de um interesse e tudo. Mas no nosso caso, nós não vamos considerar, tá? Modalidade padrão dos anúncios. Em qual modalidade que vai ser cadastrado? Na verdade, o grátis seria para os primeiros anúncios, né? Acho que, se eu não me engano, são cinco que o mercado lhe permite. Esse bronze, prata e ouro e diamante são anúncios que não tem mais. O que tem hoje é o clássico e o prêmio. O prêmio é o que pode dividir até 16 vezes sem juros. E o clássico, eu vou colocar aqui como clássico, porque a comissão é menor. Aí você vai vir em vendas. Importação de vendas. Exibir apelido sim. Importar o número do pedido sim. Ativado. Valor do frete ativado. Vou ativar todas essas aqui, tá? A data vai ser a data do pedido. Importar todos os pedidos sem limite para importar. E na hora de exportar, eu quero que exporte os dados fiscais ao emitir uma nota fiscal. Isso que é importante para quem estiver no mercado agências ou no mercado coleta. Enviar mensagem com a data fiscal sim. Enviar mensagem recebendo o pedido do canal de vendas não. Integração automática. Eu ponho em ativado. E clico em salvar. Integração feita. Ele já aparece aqui em configurações habilitadas. Segunda coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que vir em configurações. Cadastros. Categorias de produto. E aí cada categoria que nós criamos. Nós temos que vincular ela a uma categoria do mercado livre. Ou de qualquer marketplace que a gente está integrando. O site, etc. Então eu vou clicar aqui. Nós vamos fazer em brocas e freças. Vou clicar nela. E vou mandar vincular a categoria multilógica. Aqui eu escolho qual loja virtual. Por enquanto nós só temos o mercado livre integrando. Vou mandar atualizar. E ele busca a árvore de categorias do próprio mercado livre. Aí eu vou vir aqui. Selecionar. Qual é a minha categoria lá. No caso é ferramentas de construção. Ferramentas. Acessórios para ferramentas. O mercado livre, se eu não me engano, não tem fresas. Ah, não. Tem fresas. Vou pôr em fresas. Aí fresas corresponde a qual categoria é a nossa? Acessórios, brocas e fresas. Salvei. Beleza. Já está vinculada a categoria. Então agora eu vou vir em cadastro de produtos. Nós temos dois produtos aqui. Na verdade, esse aqui nós cadastramos juntos. E eu já cadastrei. Mais esse aqui. Nós vamos mandar esse. Antes de mandar, entretanto, eu vou fazer uma coisa aqui que acho que é importante para muita gente. Porque muita gente já trabalha com o mercado livre e talvez agora tenha esse conhecimento da necessidade de ter um Blink. Então, por isso que eu fiz aqueles cadastros aqui já. E aí a primeira coisa que nós vamos fazer. Importar produtos multi loja. Então nós vamos selecionar o canal de venda do mercado livre. Eu quero que importe também as informações de estoque. Vai para o estoque geral. E vou vir em importar. Confirma a importação. Sim. Vamos aguardar que demora um pouquinho. Enquanto isso vamos ficando mais algumas coisas aqui. Então o que eu estou fazendo? Estou importando esses produtos que já estavam cadastrados no mercado livre. Isso aqui eu só vou fazer essa vez. Depois nunca mais eu vou fazer isso. Inclusive, não é recomendável que depois que você já exportou produto e tudo, que você importe mais. Você vai fazer isso a primeira vez para quem já tem produto no mercado livre. Quem não tem, não vai fazer esse passo que eu estou fazendo agora. Ele ainda está importando. Assim que a gente acabar de importar, aí sim nós vamos exportar o kit de freias. Aqui é legal que você vê que foi uma coisa muito simples. Já está completamente integrado. Se cair algum pedido, já vai aparecer no Blink. O estoque já está todo integrado. Então a partir desse momento você vai mexer em estoque, preço, tudo só no Blink. Vamos voltar aqui. Ainda não foi. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Uma coisa que é importante é o seguinte. Bem lembrado. Se a sua conta do mercado livre for nova, você nunca tiver vendido nada, você vai ter que vir aqui e vender. Criar um anúncio fictício qualquer. Vai preenchendo aqui todos os dados. Começa a anunciar. Aí você vai preenchendo passo a passo. Por quê? Ele só ativa a sua conta depois que você faz esse anúncio manual. Se você tentar integrar sem fazer nenhum anúncio manual antes, não funciona. Ele vai te falar que ele dá um erro lá. ID Seller. O ID do vendedor não está listado. Acho que ID Seller Not Listed, se eu não me engano, o erro que ele dá. Importamos aqui todos. Você vê que ele já puxou aqui. Já puxou o estoque. Esse aqui é um produto, por exemplo, esse é um PAI com duas variações. Esse aqui eu vou ensinar. Vai ter uma aula do curso só por isso aqui. Eu só queria mostrar para vocês essa função antes para quem já tem produtos cadastrados no mercado livre. Aí, depois que você importar, ele não importa todos os dados. Você vai ver que na aula passada nós mostramos que tem que pôr peso líquido. Está vendo? Ele não importou aqui. Largura, altura, profundidade. Não importou. Marca. Mas ele já puxa bastante informação. Já puxa aqui o descritivo. As imagens. Tributação ele não puxa. Tem que preencher. Mas além de facilitar bem a vida, eles já estão integrados. Então, a partir do momento que ele já está controlando o estoque, se cair venda, ele já vai cair tudo certinho. Então, agora nós vamos mandar o kit de fresas. Exportar o kit de fresas. Então, você vai clicar no kit de fresas. Primeira coisa que você vai fazer é incluir categoria para selecionar. Isso tem que fazer sempre que você for enviar uma nova. Então, qual a categoria que é aqui? Acessórios, brocas e fresas. Qual a categoria que é para onde nós vamos exportar? Para o mercado livre e thriller. E aqui ele vai te dar as categorias que você já vinculou. Como a gente só vinculou brocas e fresas, ele só está mostrando brocas e fresas aqui. Você tem que fazer isso para cada categoria, para cada tipo de produto que você for enviar. Então, eu cliquei em brocas e fresas. Salvei. Beleza? E agora é só mandar... Ah, uma outra coisa importante antes. Quando você clica nesse carrinho aqui, ó. Multiloja de produtos. Ele vai te mostrar o preço que você vai vender naquela loja. Então, cada loja pode vender com um preço diferente. Se eu não mudar nada aqui, ele vai mandar com esse preço aqui mesmo, R$129,90. Que é o preço que eu quero que envie mesmo, tá? Mas se eu quisesse, por exemplo, R$139,90... Ah, suponho, eu vendo esse preço no site, mas no mercado livre devido às comissões, eu vou vender mais caro. Então, eu clicaria aqui, por exemplo, e colocaria R$139,90. Esse preço e esse preço promocional seria o de por. Esse de também eu chamo muito de preço fictício, né? Porque, na verdade, você ia vender por R$139,90, mas você fala que está na promoção. De R$179,90 por R$139,90. É que eu vou até deixar esse de R$179,90, mas o preço eu vou manter o R$129,90, que é o preço que eu quero vender. Beleza? Então, já incluí a categoria. Agora, eu vou exportar multi-loja. Seleciono a loja, porque eu poderia ter mais de um por enquanto, só tem uma. E manda exportar. Se der algum erro, faltando alguma informação, ele vai te dar aqui qual o erro. Nesse caso, graças a Deus, tudo certo aqui. A exportação foi concluída, exportado com sucesso. Eu indo agora lá no mercado livre... Vou aqui em vendas e anúncios. Eles tiraram o anúncio daqui, que antes tinha o link direto. Anúncios. Aqui você pode ver que já está tudo aqui. Normalmente, quando sempre você manda, normalmente, às vezes, não dá tempo de carregar as fotos. Não quer dizer que foi sem foto. Provavelmente, na hora que eu entrar aqui, já vai mostrar a foto. Vamos ver lá. Tá vendo? Ele está processando a imagem. Está escrito aqui. Então, sempre que depois que você cadastrar, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui e conferir se ele foi para a categoria certa. Por quê? Porque cada categoria tem uma ficha técnica diferente que ele precisa que você complete. Aí você vai chegar aqui e vai preencher a ficha técnica. Cada categoria, lembrando, tem uma ficha técnica diferente. Essa aqui tem poucas coisas que ele precisa. Ele já puxou de lá a marca, altura, lavoura e comprimento. Só falta o modelo. O modelo eu vou pegar aqui. Vamos ver lá na descrição, que eu não sei de qual. 0, 0, 0, 20. Então, eu vou preencher aqui o modelo. Veja que ele está falando aqui, que a qualidade do meu anúncio é 77%. Isso aqui, quanto maior, ficar melhor. Por isso que é importante preencher essa ficha técnica. Seu produto vai ficar mais bem ranqueado na lista de bússidas. Então, eu vou preencher o modelo. Quando eu fizer isso, ele passou para o 88%. E aqui ele te fala o que falta de objetivo para você alcançar. No caso, ofereça parcelamento sem juros. E aí, é uma opção sua, né? Às vezes, a comissão aumenta muito. Vou te dar o exemplo aqui. Isso aqui, lembrando que acima de R$99,00 o frete é obrigatoriamente grátis. Então, só de frete, ele já vai me cobrar de comissão R$20,34. E, por venda, se eu estiver no clássico, ele vai me cobrar R$15,59. Se eu estiver no prêmio, ele vai me cobrar R$22,08. Vou só mostrar para vocês. Se eu passar ele para o prêmio aqui e der confirmar, a minha qualidade já vai para o 100%. Mas isso aqui é uma opção comercial de cada empresa, né? Vamos atualizar aqui, vamos ver se as fotos já foram. Não, não foi ainda, mas ela vai, tá? E você vê que todas as outras informações já vieram. Então, ele já está 100% o meu cadastro. Isso aqui é normal, daqui a pouco ele já aparece com a fotinha aqui. Bom, seria isso, né? Então, recapitulando. A gente fez a integração dos sistemas. Só entramos lá, preenchemos, mandamos fazer o login e configuramos. Depois eu ensinei como enviar os produtos. Desculpa, primeiro eu ensinei como importar os produtos do Mercado Livre, caso você não tenha, caso você já tenha, caso você não tenha produtos ainda. Nunca tenha cadastrado nada. Você vai precisar fazer primeiro um cadastro manual do produto teste. Você finaliza o cadastro e deleta. E aí sim você vai poder integrar. Então, você pega os produtos, os carassados no Bling, e inclui a categoria. Lembrando que você tem que vincular nessa categoria, naquele campo. Só que a categoria lá, você vai vincular só uma vez. Mas, na hora de enviar aqui, toda vez que você for enviar um produto novo, você vai ter que incluir a categoria dele. E depois mandar exportar a multilógia. Beleza? Eu espero que tenha gostado do vídeo. Lembrando que a gente está tendo vídeo todos os dias, diariamente, mostrando esse passo a passo para a gente montar o e-commerce. Espero que você, no próximo vídeo, espero que tenha gostado. Então, vamos lá.